Dizem-nos, a relação entre o número de horas que um setor de uma fábrica funciona e o custo total de eletricidade é diretamente proporcional e está representada no gráfico seguinte. Então temos aqui um gráfico que representa esta relação de proporcionalidade direta. E perguntam-nos quais das afirmações sobre o gráfico estão corretas. Escolhe todas as que se aplicam. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quais destas afirmações é que estão corretas? Muito bem, vamos fazer então isto juntos. Então, temos aqui um gráfico e este gráfico aqui é uma reta. E além disso, esta reta passa aqui pela origem do referencial, passa pelo ponto de coordenadas 0, 0. Então temos de facto aqui representada uma função, o gráfico de uma função, que representa uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas. Aqui, o custo total vai ser diretamente proporcional ao número de horas. Isso quer dizer o quê? Que vai ser igual a uma constante vezes o número de horas. Então, vamos ter aqui esta relação. Reparem que agora temos aqui um ponto em destaque. Este ponto A. Este ponto, a coordenada aqui neste eixo vai ser 4 e a coordenada aqui vai ser 120. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando tivermos 4 horas de funcionamento aqui deste setor, ou seja, quando o número de horas for 4, então o custo total, o custo total vai ser 120. Este custo total vai ser 120. E é desta forma que nós podemos perceber qual é que é o valor aqui desta constante K. Este K aqui é chamada constante de proporcionalidade aqui nesta relação. Esta constante vai ter de ser algo que quando multiplicado por 4, dê 120. E esse algo vai ser então 30. 30 vezes 4 vai dar 120. Então, nós sabemos que o custo total vai ser igual a 30 vezes o número de horas. Esta é a nossa relação. Esta equação aqui, ela representa a nossa relação de proporcionalidade direta entre o custo total e o número de horas. Muito bem. Vamos então observar aqui estas várias afirmações. Esta aqui diz. A coordenada Y do ponto A representa o custo total de eletricidade quando o setor está em funcionamento durante 4 horas. Bom, isso foi essencialmente o que eu disse. Quando o setor está em funcionamento durante 4 horas, então esta coordenada aqui, a coordenada Y, digamos que é a que se coloca aqui na vertical, vai ser 120. E, portanto, o 120 vai representar, de facto, o custo total de eletricidade quando o setor está em funcionamento durante 4 horas. Esta aqui, vamos assinalar como correta. Depois, esta aqui diz. O custo total da eletricidade é de 35 euros quando o setor está em funcionamento durante 1 hora. Vamos aqui ver o gráfico. Ora, 1 hora está aqui. 1 hora corresponde aqui, reparem, corresponde aqui a um certo custo de funcionamento. E este custo total vai ser, bem, vocês até poderiam dizer, bem, isto é aproximadamente 35. Porque, reparem que está aqui aproximadamente entre o 20 e o 40. Mas é por isso que é bom nós termos aqui esta equação bem explícita. Porque, reparem que o custo total é igual a 30 vezes o número de horas. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se o número de horas for 1, então vamos ter 30 vezes 1. E 30 vezes 1 é 30. O custo total vai ser de 30. Então, vamos ter aqui um custo total de 30 e não de 35. Esta aqui não está correta. Bom, e finalmente nenhuma das anteriores nós não vamos assinalar porque já temos aqui uma opção correta.